Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, muitas pessoas perguntando a respeito da Expresso Gardenia. Conforme vocês sabem, a empresa foi proibida de operar linhas em Minas Gerais, pelo menos algumas delas. Algumas estão rodando ainda, mas são bem poucas, só dentro de Minas são 107 linhas que a empresa opera e muitas, a maioria esmagadora está suspensa. De acordo com a CEINFRA, de acordo com o DR, má prestação de serviço, ônibus muito velhos, dando defeito, falta de cumprimento de horários. Olha uma coisa assim de louco que está acontecendo na Expresso Gardenia. Eu tenho mantido contato aí com o pessoal da Gardenia, principalmente com a Claudilene, que faz parte da empresa. Ela tem me posicionado a respeito de tudo que está acontecendo. Está sendo apresentado aí o CEINFRA, ônibus do jeito que pediram, ou seja, com melhorias nos ônibus, mas o esforço da companhia continua, tá? Eu recebi agora há pouco de um dos nossos seguidores, amigos, que segue aqui o nosso canal, lá do sul de Minas, fotos da garagem da Gardenia em Lavras. Ou seja, os mecânicos correndo contra o tempo para arrumar os carros e apresentar ao DR, ao CEINFRA, para que a empresa possa voltar com as linhas que estão suspensas. Eu volto após a vinheta para trazer mais informações para vocês. Solta aí! Meus amigos, mais uma vez eu queria reforçar o meu pedido a você, seguidor do nosso canal. Eu preciso comprar alguns remédios que são muito caros e eu não tenho condições. Tenho aqui na minha casa sete cachorros e uma gatinha, que eu preciso cuidar deles também. Eu estou precisando muito da sua ajuda para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui no canal, trazendo todos os dias conteúdo para vocês. Mas eu preciso comprar a minha medicação, preciso cuidar dos cachorros aqui em casa, da minha gatinha. Enfim, é uma luta árdua. Jesus me deu essa incumbência e eu vou cumprir até o último dia da minha vida. E eu peço aí a contribuição de vocês, a sua ajuda. Se você for uma pessoa de bom coração e puder ajudar, vou deixar aqui na tela o Pix. Qualquer valor que você puder contribuir, pode ter certeza que vai me ajudar muito. Infelizmente, eu não tenho recursos para fazer isso sozinho. E é graças a vocês que a minha luta continua. Pessoal, é preocupante a situação da Expresso Gardênia. Muitas pessoas dão como certo a falência da empresa, mas eu acho que essas pessoas estão exagerando. A empresa não foi vendida para a Gontígio. Nesse momento, a empresa está ralando para colocar tudo em ordem, de acordo com exigências do CINFRA e do DR de Minas, para que ela possa reassumir as linhas. Muitos acham que a companhia perdeu as linhas. Não, pessoal. As linhas não foram perdidas. Elas estão apenas suspensas. A Gardênia precisa colocar tudo em ordem para que possa voltar a assumir essas linhas dentro do estado de Minas Gerais, ali no sul de Minas, principalmente. Neste momento, vou mostrar para vocês aí, coloca aí, editor, na tela, imagens da garagem da Gardênia, lá no sul de Minas. Nosso amigo seguidor lá do sul de Minas, eu acredito que o nome dele é Léo, Léo Matar. O Léo Matar mandou para a gente as fotos da garagem da Gardênia no sul de Minas, onde, claramente, vocês podem ver que os ônibus, os melhores, estão sendo consertados pela Gardênia. Os mecânicos estão dando um trato aí nos veículos. É isso que a empresa está fazendo em suas garagens, nos veículos. É uma exigência aí do CINFRA, do DR de Minas, para que ela possa voltar a operar as linhas para o sul de Minas, e dentro de Minas e outras regiões aí. Mas uma coisa assustadora é que os monoblocos, os antigos, estão também lá na garagem da Gardênia. Olha só os monoblocos que a Gardênia ainda tem em sua frota. Acredito que a empresa não se desfez desses ônibus, porque ela está passando por um ARJ, que é Recuperação Judicial, e ela não pode vender nada, tá, pessoal? Enquanto a empresa estiver passando por um ARJ, ela não pode se desfazer de nada, de nenhum bem. Ok? Mas vamos ver. Muitas perguntam, vai voltar, não vai, a Gontijo vai ficar em definitivo. Gente, não. Por enquanto, não, tá? Até o exato momento ainda não foi batido o martelo se a empresa vai perder definitivo ou não as linhas. Tudo leva a crer que não. Se ela cumprir as exigências do CINFRA, do DR de Minas, ela volta a operar as linhas normalmente. Se ela não cumprir, é aberto aí um processo interno no CINFRA, que pode caçar as linhas em definitivo da Gardênia. Mas, por enquanto, não temos novidade a respeito da companhia. A gente fala sempre com a empresa através da Claudilene, mas também não quero ficar perturbando, ainda mais nesse momento delicado que eles estão passando. novidades, com certeza ela vai chamar a gente aqui e vai falar a respeito deste assunto. Tá ok? Meus amigos, por hoje é só. Meu muito obrigado ao nosso amigo lá do sul de Minas, Léo Matar, que mandou pra gente as fotos. Pessoal, Deus abençoe. Tchau! Tchau! Tchau!